O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução 3, Notícias Históricas, Parte 2. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a alguns intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Faziam causa comum com os fariseus, com os quais dividiam os princípios e a aversão aos renovadores. É por isso que Jesus também os envolve na mesma reprovação. Sinagoga, entre parênteses do grego, sinagodê, assembleia, congregação, fecha parênteses. Havia na Judéia apenas um templo, o de Salomão, situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Para lá, iam todos os anos os judeus em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e a dos Tabernáculos. Foi nessa época que Jesus ali fez diversas incursões. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, onde os judeus se reuniam nos dias de sábado para orar em público sob a orientação dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Nesse local se faziam também as leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Todos podiam tomar parte e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Após a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passaram a residir, servem dias de templo para a celebração do culto. Saduceus Seita judia, que se formou por volta do ano de 248 a.C., assim chamada, em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos bons e maus anjos. Apesar disso, acreditavam em Deus e, embora nada esperassem após a morte, serviam-no com o intuito de obter recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. A satisfação dos sentidos era, aos seus olhos, o motivo principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Essenios Seita judia, fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam numa espécie de monastério e formavam um tipo de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a servidão e a guerra. Seus bens eram comuns e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade da alma e aos fariseus enrijecidos pelas práticas exteriores, para os quais a virtude era apenas aparente, não tomaram parte nas disputas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava ao dos primeiros cristãos. E os princípios morais que professavam fizeram com que alguns pensassem que Jesus pertencera a essa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que era integrante dela e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Secretários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham intensas relações com os essênios dos quais professavam os princípios. Como esses últimos, eles se davam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal. Com votos de celibato, de contemplação e de vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo platônico de Alexandria, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eles eram cristãos. Judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, formavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Muito obrigado.